Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Arena quer que ABC lance reação para se livrar do rebaixamento 18 de 7 de 2023. Notícia, Tribuna do Norte a matemática é simples. Para estar na briga pela permanência na Série B, o ABC precisa somar 34 pontos nas próximas 20 partidas. Nos números atuais, e considerando o acumulado até a última rodada, isso significa que o time Potiguar terá que fazer a campanha que o Cricioma está fazendo hoje, que é vice-campeão da competição com este placar, o nível exigido deve ser almejado para hoje, quando o Alvinegra enfrenta o Guarani às 21h30 na Arena das Dunas, em jogo válido pela rodada 18. No campeonato separado que o ABC começa hoje, ele precisa dar um grande passo, e sair do segundo lugar, para chegar à segunda melhor temporada do Brasileirão. Em termos percentuais, isso significa que o time comandado por Alain Al, deve chegar a um índice de 56% na última volta desta corrida. Além dos quatro clubes, que compõem o Z4, a briga para salvar, se limita ao Tombense, 16º, que, porém, está fora da zona de rebaixamento devido aos critérios de desempate, pois tem os mesmos 15 pontos da Chapecoense. Mesmo jogadores inexperientes como o atacante Evandro, que estreou com a camisa Alvinegra no empate contra o Juventude, sabem que a responsabilidade do grupo, e da comissão técnica é enorme. Ele ressalta que todos estão unidos em fazer, o que é melhor para o ABC. Tudo isso me deixa muito feliz. Fazemos bons jogos contra adversários fortes, e na maioria dos jogos, a vitória é perdida por causa de um detalhe. Sabemos que falta pouco para os bons resultados acontecerem, afirmou. Questionados se a etapa, deveria ser alterada nos duelos do Alvinegro pela Série B, Evandro disse que isso, se deu, em última instância, a um pedido dos próprios atletas, que estavam com dificuldades devido, a problemas existentes no gramado do Frasqueirão, um bom jogo para ser disputado. O atacante acredita que essa jogada, será de grande valia para a equipe, que é bastante técnica. Se conseguirmos bons relvados, conseguimos sempre desenvolver um bom futebol. Acredito que... Acredito que... Acredito que... Acredito que... Acredito que... O que é isso?